A expectativa está muito grande para o evento, vai acontecer agora dia 14 de julho na cidade de Curras Novas. Serão 10 expositores, 10 cachaças, a maioria aqui do Rio Grande do Norte e a cachaça Fulô do Mato vai estar presente. Então vai combinar também que em Serro Corá, que é uma cidade próxima, está tendo um festival de inverno e vai ter muito turista, vai ter muito visitante, então a população aqui do estado do Rio Grande do Norte que quiser nos prestigiar lá, Fulô do Mato vai estar presente, vai ter outros rótulos de cachaça, vai ter degustação, drinks, muita cachaça lá, para o degustador, para o bom apreciador de cachaça, vai ser um prato cheio. Nós vamos levar nossos mix de produtos lá na ocasião, a nossa garrafa especial que está aqui, a Blend 3 Madeiras, também vai estar lá, então esperamos todos vocês lá no primeiro festival de cachaça de Curras Novas, vai acontecer dia 14 de julho na Praça Pública de Eventos. A entrada é franca, vai ter gastronomia, vai ter muita cachaça, vai ser muito bacana o evento.